Você, missionário, leva a palavra de Deus sem medo Deus vai na tua frente, muito descansado e oprimido E leva a palavra em nome de Jesus O mundo está completamente em desespero Precisa alguém que dele tenha compaixão Foi Jesus quem mandou e te pregai O Evangelho anuncia a tribo línguas e nações Missionário vai, vai levar Jesus Missionário vai, vai levar Jesus Pelas cidades e cerdas, mas vai dizer que eu me detrevo Jesus Cristo é nossa luz Muitos vieram da Suíça pro Brasil Outros já foram do Brasil exterior Levando este Evangelho e poder Pra todos que deriverem, obter paz interior Missionário vai, vai levar Jesus Missionário vai, vai levar Jesus Jesus Cristo é nossa luz Irmãos queridos, te consagra e te prepara Que Jesus Cristo tem poder para te dar A cada dia, a cada dia neste vaso A cada dia neste vaso, o mundo inteiro Morre gente em desespero, falta alguém para pregar Missionário vai, vai levar Jesus 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 Tchau, tchau.